Que agora o assunto é cultura no Balanço Geral Manhã Lugar de Fala é uma série documental que aborda a representação da mulher em momentos históricos brasileiros Seus significados e também ressignificações Algumas gravações foram realizadas aqui no estado Acompanhe O monumento que dá o nome à praça é antigo A estátua em homenagem a Oliveira Valadão ou General Valadão é de 1924 A figura do general é importante para Sergipe Ele foi deputado federal, governador do estado Foi o monumento do general Valadão que chamou a atenção de uma cineasta carioca Que transitava aqui pela praça General Valadão Ela reparou num detalhe que pouca gente presta atenção A figura da mulher entregando flores para o general O retrato da submissão e do mundo machista A imagem intrigou o rosa em 2017 Anos depois, o monumento serviu de inspiração para a criação de um documentário sobre mulheres Lugar de Fala Achei estranha aquela estátua Já me causou um estranhamento daquela mulher estar naquela posição ali Entregando flores para um homem que não tem braço Isso já me deixou bem desconfortável E comecei a questionar as pessoas, as mulheres do local Falei, gente, que estátua é essa? Que estátua estranha? E fiz algumas imagens dela E fiz um monster da série Mas pensando em fazer um curta sobre a estátua Não uma série A ideia é de que o documentário seja feito em 10 cidades Um lugar para cada episódio Aracaju é a sétima cidade E aqui, a violência doméstica é o tema central Aqui é violência contra a mulher Mas em Porto Alegre foi as mulheres nas artes Em Curitiba foi maternidade O tema da maternidade em corpos dissidentes Em Juiz de Fora nós falamos sobre o papel da mulher negra na sociedade Em Cuiabá a gente vai falar sobre a terceira idade para a mulher negra Fazendo alguns recortes Sempre, cada episódio é um tema Na capital de Sergipe, Luciana é responsável por dirigir o trabalho Que conta com falas de mulheres que combatem a violência contra a mulher Esse monumento que a gente passa aceleradamente ali no centro e não percebe Para pensar sobre um monumento antigo da década de 20 Que tem a representação do general Valadão Que foi o militar que governou Sergipe E tem uma mulher sem nome Oferecendo flores a ele Que representa ali a república pela historiografia Só que a gente fica se perguntando Qual o papel daquela mulher ali Naquele lugar de submissão Em que ele olha de cima para baixo para ela Que está descalça É uma estátua feminina que está descalça também Então isso já informa uma classe Toda a equipe do documentário é composta por mulheres Em cada cidade, uma equipe diferente Um trabalho grandioso e que está quase perto de ser concluído A produção audiovisual são várias etapas Então a gente está finalizando agora a etapa de produção A gente entra agora na sequência na etapa de finalização De edição A gente tem a pretensão de lançar no ano que vem No segundo semestre Rosa não quer demorar muito para lançar lugar de fala O documentário deve ser apresentado ao público já no ano que vem Então a previsão é para o ano que vem Porque no segundo semestre do ano que vem A gente ainda está na fase de produção Ainda tem uma longa estradinha ainda Para finalizar tudo bonitinho Mas esperamos no ano que vem No segundo semestre já está tudo pronto para lançar Enquanto está tudo bom? No segundo semestre já está no ano